Olá, gostaria de me dirigir a toda a população de Novo Horizonte do Norte. Todos sabem que no último domingo se iniciou as campanhas eleitorais para o peito deste ano, onde eu concorro ao cargo de prefeito, juntamente com o vice-prefeito Filipinho, e gostaria de iniciar agradecendo a Deus, a minha família, ao vice-prefeito Filipinho, aos nossos candidatos e candidatas a vereadores, a nossa coordenação, enfim, todos os nossos apoiadores que acompanham nessa caminhada para esse peito deste ano. Eu gostaria de iniciar aqui falando das minhas propostas, mas hoje eu venho falar aqui da minha saúde, onde nesses últimos dias a minha esposa teve alguns sintomas do Covid-19, tanto a minha esposa como a minha neta também, nós fomos fazer o teste do Covid, onde tanto eu, minha esposa, minha neta, testamos positivo para o Covid-19, mas graças a Deus estamos todos bem, estou em casa, seguindo aí as orientações dos profissionais da área de saúde, vou permanecer aqui trabalhando de casa e vou contar aí com a compreensão de todos, não vou poder sair a campo fazer campanha, mas convoco a todos os nossos candidatos, candidatos a vereadoras, o nosso vice-prefeito Zanilto, o nosso vice-prefeito Filipinho, enfim, todos os nossos apoiadores para sair em campo, levando o nome do Silvano, do Filipinho, e o número 15 para o peito do dia 15 de novembro. Sempre lembrando que é importante que todos usem máscara, álcool gel e mantenha aí o distanciamento social. Peço aí as bênçãos de Deus e que Deus nos proteja, um forte abraço e muito obrigado.